Fala galera, aqui é o Rafinha do canal EuSouAndroid 2.0 com mais um vídeo e os jogos desse vídeo estão participando da promoção Ganhe Prêmios com EuSouAndroid 2.0 Pra quem não sabe do que eu tô falando, essa é uma promoção que vai te dar vários prêmios em forma de sorteio Teremos um sorteio no final de cada mês e para participar você só precisa jogar os games desse vídeo tirar uma screenshot do jogo ou dos jogos que você jogou e postar aqui nos comentários do vídeo Só de fazer isso você já está concorrendo e se o jogo tiver forma de desenvolver a maior pontuação possível e as suas screenshots tiveram a maior pontuação naquele game, suas chances de ganhar aumentarão Confira mais sobre a promoção no link na descrição do vídeo aqui abaixo Nós começamos esse vídeo com um game Insanity Ele foi lançado na categoria Estratégia pela empresa Addict Mobile Games É um jogo de apenas 12 MB e que está participando aqui da promoção Ganhe Prêmios com EuSouAndroid 2.0 Porque nele o seu objetivo é obter a maior pontuação possível É muito fácil jogar esse game aqui Você basicamente vai ter que utilizar ali a metade de baixo da sua tela pra controlar esse círculo que está aparecendo aí no meio da parte superior da tela Você vai ter sempre 4 quadriláteros ali que vão ficar girando aleatoriamente ali no seu mapa, digamos assim E o seu objetivo é não encostar nesses quadriláteros e conseguir o máximo de estrelas possível É um objetivo bem simples, no entanto o jogo é bem divertido É um jogo bem legal aí pra você passar o tempo no seu smartphone Um joguinho bem leve de rodar em bastantes smartphones Android Que eu realmente recomendo que você baixe aí no seu aparelho Galera, antes de mostrar a vocês o segundo game nessa seleção Eu quero avisar a todos sobre dois canais com foco total em games Que são o canal Silverblade, meu canal pessoal Onde eu gravo aí diversos games para Android Games para PC como Flash of Clans, Minecraft Muito em breve GTA V para PC aí com muitos mods também E o canal Gameron É o canal aí do Rondi Alves Onde você poderá encontrar também gameplays de vários jogos para Android Esses dois canais são pequenos até o momento E justamente por isso que eu tô pedindo aqui a todos vocês que estão assistindo Que se inscrevam para ajudar a gente a crescer Estão ficando bem legais Realmente espero que vocês gostem desses canais aí O link vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo Agora voltando a falar desse game aqui Ele é um jogo muito legal Foi lançado aí pela empresa NHN Defendiment Corp Na categoria Aventura Esse aqui é o Help Me Jack Atomic Adventure Um jogo aí que tem apenas 40 megabytes Foi um jogo aí que eu gostei bastante Porque ele possui uma qualidade gráfica muito boa Possui mais de 200 níveis para você jogar Ou seja, vai garantir muitas horas de diversão Tem muitas opções de personagens para você jogar Para você utilizar aí conforme você vai jogando É um game muito bom Eu realmente recomendo que você baixe no seu Android Drop Seven é um jogo lançado pela empresa Zynga Na categoria Quebra Cabeças É um jogo de apenas 28 megabytes Possui animações legais aí Mas deve rodar em bastante smartphones Porque ele parece ser bem leve Nesse jogo aqui Você vai ter um objetivo muito diferente Eu confesso a vocês Que na primeira vez que eu testei esse jogo Eu não achei que ele viria para essa seleção Porque ele no início Não é um jogo muito fácil Você demora um pouquinho para entender como ele funciona Mas depois você entende E fica um jogo realmente muito divertido Muito viciante Você é que tem que obter a maior pontuação possível De um jeito bem diferente Você vai ter esse plano aí Formado por colunas e linhas De 7 quadrados Conforme você vai jogando Vão aparecendo essas pedras ali na parte superior E você tem que ir sempre eliminando essas pedras Para obter mais pontos Conforme o número de pedras que já existem ali naquele plano Por exemplo Se digamos que em uma coluna Existem 3 pedras 3 números diferentes E aí aparece o número 4 ali em cima para você Se você colocar o número 4 nessa coluna com 3 pedras Agora ela vai ter 4 pedras E o número 4 vai ser eliminado Isso funciona de uma maneira muito legal É bem interativo É um jogo muito bom E que eu realmente recomendo que você baixe Porque vai ser uma diversão garantida Se você tem um patrão Ou um chefe aí Que não te agrada muito Tem certeza que você vai adorar esse game Esse aqui é o Office Rumble Foi lançado na categoria Ação Pela empresa Pinax Games É um jogo aí de apenas 37 megabytes E que eu achei muito legal pelo seguinte Aqui nesse game Seu objetivo Como o próprio nome ali já diz É destruir o seu chefe Você vai precisar ali na verdade Utilizar essa personagem lourinho Que tá aparecendo aí na tela Para bater ali nos inimigos São partidas geralmente de 2 vs 2 Ou de 3 vs 3 personagens Você vai ter ali A sua vida A sua barra de Digamos que de combo Assim Uma barra que vai enchendo Como você vai batendo no seu inimigo E quando ela chega Fica ali completa Você vai conseguir um super move Bem legal Que geralmente vai te ajudar A destruir o seu inimigo Ele também possui super moves Ali embaixo Que são bem legais Você pode alternar ali Os chefe que você vai utilizando Eles possuem frases engraçadas É um jogo em inglês Mas que é muito legal É muito fácil de jogar Um game de luta aí Bem simples Mas que é ótimo aí Para o seu androide Essa seleção chegou ao fim Com o game Zigue Zague Ele é um jogo da categoria Arcade Eu só tô falando A empresa Cat App É um game aí De apenas 17 megabytes E que é de uma empresa Que tá fazendo bastante sucesso Aquele melhor essa semana Porque Quais horas da semana A gente mostra um jogo Dessa empresa aqui pra vocês Essa empresa não é uma empresa Que patrocina a gente Ou qualquer coisa assim Mas é porque Ela costuma realmente Lançar jogos bem legais Jogos ótimos aí E gratuitos Aqui na Google Play Store Eu achei isso muito legal Achei esse game aqui Também muito legal Porque o seu objetivo nele É obter a maior pontuação possível De uma maneira muito simples Você basicamente vai ter ali Que tocar na tela Pra mudar a direção Dessa bolinha Que tá aparecendo aí Nesse percurso O percurso é formado aí De diversas mudanças de direção Que são bem bruscas aí Como você vai jogando Vai ficando mais difícil De mudar a direção Sem deixar essa bolinha escapar Sem deixar ela cair ali De onde você tá andando É um jogo muito legal Porque você vai ter Essas pedras aí Que vão te ajudar A ganhar mais pontos Com isso nosso vídeo Chega ao fim Eu espero que todos Tenham gostado dessa seleção O link pra download De cada um desses games Vai ficar aqui abaixo Na descrição do vídeo Um grande abraço a todos Muito obrigado por assistir Deixem um joinha Um like aqui Pra ajudar o canal a crescer Valeu!